Olá, olá! Como estão, alunos? Meus queridos alunos da educação de jovens e adultos. Mais uma vez, estamos aqui para chegar próximo de vocês, para levar conhecimento para vocês. E eu preciso do retorno, eu preciso que vocês interajam com a gente, visíveis, façam perguntas, questionem os professores e façam realmente esse canal, um canal de comunicação e de abertura para aprendizagem, tá bom? Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre matemática. Nós vamos estar ministrando, compartilhando com vocês a aula número 5 de matemática. E nós vamos trazer hoje esse conhecimento sobre gráficos e tabelas. É um conhecimento que está no nosso dia a dia, quando a gente assiste a TV, a gente vê, quando a gente abre um livro, a gente vê, quando a gente vê uma notícia no jornal, utilizando gráfico, às vezes a gente não sabe a função, às vezes a gente não sabe nem criar um gráfico e a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje com esse assunto, tá bom? Antes de tudo, como a gente sempre faz, eu trago essa reflexão. Esse texto é de Vinícius de Moraes que diz, a mesa, ao cortar o pão, o operário, ele foi tomado de uma súbita emoção. Alguns estatais assombrados que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um mil de operário, um operário em construção, olhou o entorno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um mil de operário, um operário que sabia exercer sua profissão. É uma reflexão para a gente se valorizar, valorizar o nosso trabalho. Lembrando, né, esse texto que ele fala sobre os operários, a importância que o operário tem na sociedade. Quantas coisas passam pelas mãos desse operário? O que está à nossa volta passa pelas mãos dos operários, passa pelas mãos dos professores, passa pelas mãos dos garim, passa pelas mãos do enfermeiro, quantas outras profissões nós temos? Que nem sempre tem o valor que necessitaria, nem sempre tem um valor que é merecido, nem sempre o valor que a sociedade dá é o valor daquilo que ele exerce. Imagine um mundo sem professor, um mundo sem operário, o mundo sem o garim, o mundo sem um enfermeiro, sem um técnico de enfermagem, sem as pessoas da higiene, da limpeza geral. Então, quantas profissões que nós temos com pouca valorização, né, social. Então, essa mensagem de Vinícius de Moraes nos faz pensar, repensar na importância do operário e, sobretudo, na importância de cada profissional. Você tem um profissional, independente do que você faça, faça o melhor, busque o melhor, dentro das suas possibilidades, mas faça sempre o melhor, porque a profissão que você escolheu foi você que escolheu, deve ser a profissão que você escolheu. Então, faça bem, tá? Porque todas elas têm a sua importância. Então, eu quero fazer uma retomada com vocês, lembrando da nossa última aula de ciência. Nós falamos sobre trabalho, sobre equipamentos que protegem o profissional, né? A gente conversou com vocês sobre a rotina de trabalho e como a gente pode melhorar a nossa postura, como a gente pode evitar acidente de trabalho, como a gente pode evitar ter uma comorbidade por conta de uma postura errada, um equipamento que a gente não usa. Então, a gente falou isso na aula passada, não foi? Alguém de vocês conseguiu melhorar de alguma forma o trabalho, a postura ou esforços repetitivos? Vocês pensaram sobre isso? Nós falamos também sobre o trabalho formal, não foi? Discutimos esse assunto, que é um trabalho formal, que é um trabalho informal e chegamos à conclusão que o trabalho formal é no Brasil qualquer ocupação trabalhista, manual ou intelectual, com benefício e carteira profissional assinada. Por isso, falamos também sobre o trabalho informal, que é aquela que não envolve nenhum vínculo formal, com registro de carteira. E aí nós discutimos como esse tipo de trabalho, ele influencia na saúde mental do trabalhador, não foi? Então, a profissão que você exerce, as funções que você exerce, ela influencia de alguma forma na saúde mental. Então, vamos nos cuidar, vamos pensar sobre isso. E eu trouxe alguns dados, falamos sobre trabalho, falamos sobre segurança e vamos entrar no assunto também sobre desemprego. E aí eu trouxe para vocês algumas taxas para a gente refletir um pouquinho como andam os índices de desemprego no nosso país. A taxa de desemprego passou de 12,4% em junho para 13,1% em julho. Ainda, segundo o levantamento, o número de trabalhadores ocupados teve queda de 3,5% entre maio e julho, passando de 84,4 milhões de pessoas desempregadas para 81,4 milhões. Ou seja, o país perdeu 1,9 milhões de trabalhadores informais nesses 3 meses. Houve uma queda de 42,6% do número de trabalhadores que foram afastados por conta do isolamento social. E 4 milhões de brasileiros recorreram aos empréstimos, né, os financiamentos por conta da pandemia. Então, eu trouxe alguns dados para a gente poder entender o que é que está acontecendo no nosso país, quais são as causas dessas quedas e desses aumentos tão grandes de desemprego no nosso país. Então, assim, são números preocupantes, números que afetam a saúde mental do trabalhador, do pai de família, da mãe de família, que de repente se viu em uma situação em que perdeu só a única fonte de renda e teve que recorrer à ajuda do governo. Então, eu queria perguntar para vocês, eu queria que vocês pensassem, eu queria que vocês discutissem aí na casa de vocês, com a família de vocês, sobre o auxílio emergencial agora, em 2021. Esse calendário de pagamentos, né, que ofereceu 4 parcelas mensais de 250 reais, de 375 e de 150, dependendo da realidade, né, do calendário que eles estipularam. Então, vocês acham que esse valor, ele cobre as despesas, ele realmente ajuda uma família com 3, 4, 2 filhos a se sustentar, né, considerando que essa ajuda emergencial do governo não é esmola, não é favor, não é porque o governante é bonzinho, é porque está na lei, está previsto na nossa lei, que em uma situação como pandemia, em que nós estamos vivenciando, o governo, ele tem, sim, obrigação de estar amparando as pessoas, principalmente que têm essa necessidade. Então, vocês acham que esse valor é suficiente, que esse valor está ajudando as famílias? Digam para mim se vocês já estão passando por isso, se vocês estão necessitando desse auxílio, se ele está ajudando, né, se está sendo suficiente para realmente manter a renda da família de vocês. E o salário mínimo? O salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar para um funcionário. Ele é estabelecido por lei e é reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população. Então, sua criação foi feita com base no valor mínimo de uma pessoa, que uma pessoa gasta para garantir sua sobrevivência. É até engraçado, né, a gente pensar nisso, nesse conceito. Porque se o salário mínimo foi feita com base no valor mínimo que uma pessoa gasta para garantir sua sobrevivência, será possível a gente sobreviver com um valor desse, com um valor do salário mínimo, que é R$ 1.000, vocês conseguem dar conta, quem tem três, quatro, os filhos, conseguem dar conta com o salário mínimo. Em 2021, o salário está em R$ 1.100. Então, pensando nesse conceito de valor, salário mínimo como forma de a pessoa garantir a sobrevivência, vocês acham suficiente? O governo propõe salário mínimo de R$ 1.147 em 2022. Vamos ter um aumento de R$ 47,00 para o próximo ano. E aí, o que é que vocês acham? Você acha que o salário mínimo garante o que deveria? Pensem aí, conversem, discutam em sala de aula. De quanto será o aumento? Se hoje nós temos um valor de R$ 1.100, e o próximo ano será um valor de R$ 1.147,00. Esse aumento, ele muda muito? A gente está vivenciando um período em que as coisas estão absurdamente com valores elevados. Não dá para comprar tanta coisa com o nosso salário mínimo e um aumento de R$ 47,00. Os gastos, as contas, elas aumentam absurdamente. Agora, o salário mínimo aumenta esse valor. Compensa o aumento da luz, o aumento da água, o aumento do gás. Como é que anda o andamento do nosso país em relação a isso? Eu quero apresentar para vocês essa sigla. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aqui a gente chama de IBGE. Vocês, será que já participaram de alguma pesquisa do IBGE? Já bateu algum recenseador na porta de vocês, perguntando sobre as condições sociais? Quantas pessoas, quantas televisões, quantos condos já apareceu na casa de vocês? Esse trabalho é feito pelas pessoas que representam e fazem parte do IBGE. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se constitui no principal provedor de dados e informações do país, que atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos e das esferas governamentais, federal, estadual e municipal. É um órgão que coleta dados para a gente ter um mapa, um mapeamento de como anda a nossa sociedade. Então, a gente vai ver que o IBGE coleta esses dados para que a gente conheça o nosso Brasil, para que a gente conheça as condições sociais do nosso país, das regiões, façam comparações entre uma região e outra, coletando os dados para avaliar, né? E dar dados concretos para a gente pensar como está a nossa sociedade. Então, o IBGE, ele oferece uma visão completa do atual país e atual do país, através de desempenho das suas principais funções. Então, vou mostrar para vocês quais são as funções do IBGE. Então, produção e análise de informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas, estruturação e implantação de um sistema de informação ambiental, documentação e disseminação de informação. Então, o IBGE vai desenhar todas as funções para que a gente conheça um pouco da economia, do social do país, tá? E aí eu vou trazer uma fonte de dados que foi organizada pelo IBGE e nesse gráfico eu trago ali em cima, ó, número em milhares de desempregados do Brasil. Então, o IBGE coletou essa informação sobre os desempregados do nosso país, tá bom? Essa relação, esse dado, ele foi coletado em maio, junho e julho. E aí o que aconteceu? A gente analisando esse gráfico, olha só, a gente vê que em maio nós tivemos uma quantidade menor que junho, e junho também uma quantidade menor que julho de 2020. Considerando esse gráfico, a gente pode perceber e pode analisar se a situação melhorou, se a situação está mais favorável, se melhorou, o que é que fez melhorar, se piorou, o que é que fez piorar. Então, através desse gráfico e dessa análise, a gente pode perceber que, em relação a maio, aumentou 20,9% o número de pessoas sem emprego. É um dado triste, mas que a gente precisa entender o que está se passando com o nosso país. Trago aqui outro gráfico também. Esse gráfico, ele tem uma pequena diferença em relação a esse. Esse aqui, nós trabalhamos com o mês de maio, junho e julho, de uma forma geral. Esse aqui está mais específico. Nesse gráfico, as informações que estão colocadas para a gente são de regiões. Então, aqui a gente pode observar, a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. O que é que aconteceu em relação a uma região para a outra? Então, a gente, observando esse gráfico, a gente percebe, nos três primeiros meses de 2021, qual foi a região que teve mais desemprego, a região com menor número de desempregados. A gente pode comparar o que tem mais e a quantidade de mais, do que tem menos e a quantidade de menos. Então, esse gráfico, ele facilita uma leitura da realidade, nesse caso, do primeiro trimestre e também das regiões do Brasil. Essas cinco regiões analisadas, né? Então, a gente percebe aqui qual foi a região que mais sofreu com desemprego, que foi justamente o nosso nordeste. A região sul, com uma diminuição considerável em relação aos outros locais. Temos também o centro-oeste, né? Em segundo lugar, em menor quantidade de desempregados. Então, esse gráfico nos dá uma visão geral dos meses, do primeiro trimestre e também das regiões. E temos aqui um gráfico diferente, esse gráfico que a gente chama de gráfico em forma de pista, onde ele mostra, ó, nessa região azul, 85,650 mil, a parte lilás, 35,102 mil, a parte verde, 76,483 mil, e a parte vermelha, que é a menor. Aqui do lado, gente, olha só, vocês podem observar que nós temos uma indicação do que é que esse gráfico em forma de pista quer nos dizer. Então, aqui nós temos a quantidade de pessoas desempregadas. E aqui vem dizer, nessa parte azul, é o número de ocupados. Na parte vermelha, são os desocupados. Na parte verde, fora da força de trabalho. E na parte lilás ou roxa, abaixo da idade. Então, aqui nós temos um gráfico geral da população e em relação ao desemprego. A parte lilás significa o quê? Que são pessoas que estão abaixo da idade de trabalho. Ou seja, 14, 12, são pessoas que não têm idade para trabalhar. Então, não é que sejam desempregadas, é que eles estão fora da idade. O verde é fora da força de trabalho. Ou seja, donas de casa que não trabalham, por opção, estudantes, pode trabalhar, mas está dentro da força de trabalho. Fora da força de trabalho. Na parte vermelha, nós temos os desocupados. E a parte verde, são as pessoas que representam os ocupados. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é feita esse ajuste para que o IBGE, esse instituto, ele consiga fazer essa conta e chegar a esses dados. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 14,7% no primeiro trimestre desse ano. O novo recorde histórico informou o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. O número implica o crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui são alguns dados importantes para a gente entender a questão do desemprego. O IBGE indicou de total desempregados e subdesempregados, pessoas que trabalham menos horas do que consideradas necessárias para a jornada completa de trabalho, que atingiu 32,2 milhões. Então vamos ver aqui esses critérios, por exemplo, esse gráfico de ciência que eu mostrei para vocês tem algumas categorias, né? Ocupados, desocupados, fora da força de trabalho e abaixo da idade. Aí aqui, ele vem explicando, né? Que o desempregado de forma simplificada se refere às pessoas com idade para trabalhar, acima de 14 anos, e que não estão trabalhando, mas que estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Mas para alguém que é considerado desempregado, não basta possuir, não possuir emprego. Então, como é que é feita essa análise? É o que eu mostrei para vocês. Não é só porque a pessoa está sem trabalhar que ela é considerada desempregada. Então, aqui tem alguns casos. Olha só, o estudante que se dedica seu tempo para estudar, ele não é considerado um desempregado, porque ele está estudando. Então, ele não está, de fato, fora do mercado de trabalho porque perdeu emprego por algum motivo. Mas sim, porque ele ainda não entrou no mercado de trabalho, ele está estudando. Uma dona de casa que também não trabalha fora por opção, ela também não é considerada desempregada. E uma empreendedora que possui seu próprio negócio, ela também não é considerada desempregada. Aí, aqui, eu trago algumas dicas para quem está vivenciando esse período tão complicado, tão delicado. A gente vai trazer algumas dicas para melhorar. Dica número um, faça uma análise da sua situação financeira. Então, isso significa dizer que é, você não pode comprar, você não pode gastar, além do que você ganha. Faça um planejamento, faça uma análise das suas finanças, do que você ganha, do que você pode, do que é prioridade para a sua vida. Então, você pode gastar seu dinheiro de várias formas, mas a gente vai pensar no que é a prioridade, o que é que não pode faltar de jeito nenhum. Dica número dois, veja quais contas podem ser provogadas. Então, se você está numa situação delicada, que não conseguiu pagar suas contas, escolha direitinho qual é que vai ficar sem pagar. Porque, por exemplo, você não pode deixar de pagar sua luz e sua água, porque vai cortar e você vai ficar sem serviço básico. Você não pode deixar de pagar o mercado que você compra, que a pessoa confine em você, que você pode bater na porta daquela pessoa e, de repente, você não encontra a porta aberta. Então, tem coisas que a gente não pode adiar, tem contas que a gente pode negociar, tem contas que a gente pode adiar, mas tem outras que são SSF e a gente não pode de jeito nenhum. dica número 3. Não tem como pagar o cartão. E agora? O que a gente vai fazer? Então, é uma situação muito comum, nós temos um número de inadimplente muito grande no nosso país. Então, o que é que deve fazer quando a gente não consegue pagar o cartão? É importante negociar a dívida, é importante conversar, é importante ver as formas de pagamento, afinal de contas, ninguém quer ficar devendo, ninguém ficou desempregado porque o que quis, mas a gente tem que encontrar uma forma de poder pagar, não é isso? Número 4. É hora de passar o cinto em todos os sentidos. Tá difícil? O emprego diminuiu, a carga horária, você tá ganhando menos? Vamos eleger as prioridades da nossa vida. O que é que eu posso adiar? O que é que eu posso comprar no próximo ano, no próximo mês? E o que é que não pode passar de jeito nenhum? Principalmente a alimentação, que a gente não pode, né gente? Faltar. E 5. Se puder, criar uma renda extra, começar um empreendimento que você sonha, começar a trabalhar em alguns serviços se você sempre teve vontade que você não tinha coragem. Então, de repente, pensar em um negócio próprio, pensar em empreendimento, é uma boa dica pra quem tá com a situação complicada. E aí, gente, eu quero falar com vocês sobre gráficos, sobre tabelas. Mostrei primeiro, né, alguns gráficos e algumas tabelas. E aí eu queria saber de vocês, pra que que servem as tabelas? Pra que que servem os gráficos? Qual a funcionalidade dessa informação no meu dia a dia? Os gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente, eles são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda, comparar informações. Quantos ativos e qualitativas de um determinado tempo. como eu mostrei pra vocês aqueles gráficos, né? A gente faz comparações, a gente faz as contas, a gente observa a realidade, aquele momento. E os gráficos são ferramentas utilizadas nas diversas áreas de estudo. Então, não só a matemática, como a estatística, a geografia, a economia, a história, para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros. Então, olha só. Vou voltar aqui só pra gente perceber. Então, é muito mais fácil a gente conseguir analisar uma situação através de um gráfico do texto. Então, de repente, um texto escrito, eu vou precisar interpretar, eu vou precisar anotar. E o gráfico, ele nos dá já a visão geral daquela situação. Eu só preciso comparar, fazer as contas. Mas eu não vou precisar analisar e anotar e comparar. Então, o gráfico, ele já nos dá essa noção direta, visual, que nos possibilita uma reflexão melhor daquela situação, daquela realidade. Aí, eu vou mostrar pra vocês alguns tipos de gráfico, tá bom? Mas antes, eu quero dizer pra vocês que os gráficos, eles estão presentes em todos os lugares. A gente vê em jornal, em folheto, no jornal nacional, em outros tipos de meios de comunicação. A gente consegue visualizar, né, muito os gráficos no nosso dia a dia. Em revistas. Então, eles nos ajudam, de fato, a sintetizar as informações. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos de um candidato, de um cargo político, o consumo mensal de água, de energia elétrica de uma família, entre outras situações. Então, o mais comum da gente viver, né, na nossa conta de energia, lá tem o gráfico. Peço para vocês dar uma observada nesses gráficos, Lá mostra o consumo anual. A gente consegue ver o mês que a gente gastou mais, o mês que a gente gastou menos. E esses gráficos, eles estão compostos de alguns elementos. Olha só, gente. Os gráficos, eles não vêm apenas o gráfico. Olha como eu montei aqui para vocês, ó. Não vem só o gráfico. Nós temos algumas informações que vão nos indicar, que vão nos dar um norte. Por exemplo, aqui embaixo, nós temos uma legenda embaixo mostrando, né, que é um gráfico feito do primeiro trimestre de 2021. Então, ele precisa nos localizar no tempo. Que período foi esse? Que região foi essa? Esse gráfico fala sobre o quê? Então, tem que ter alguns elementos que nos mostrem. Então, tem o título que geralmente possui, né, a informação do que será tratado, a fonte, muitos gráficos, sobretudo de área de estatística, apresentam fonte, ou seja, de onde veio aquela informação? Porque, o gráfico, a gente precisa ver quem foi que criou, de onde é que veio. Então, o IBGE é uma fonte de informação muito segura. O IBGE produz muitos gráficos para falar sobre o momento atual que nós estamos vivendo. Por isso, tem uma fonte muito segura. Tem dados de gráficos que a gente não pode simplesmente confiar. A gente precisa em busca dessa fonte verificar se realmente é verídico aquela informação para a gente não estar se enganando com as informações que vão circulando. Então, é muito importante a gente verificar se realmente é verdadeiro ou não. Tem os números que eu mostrei para vocês, né? Além de ter o formato, nós temos os números para nos nortear. E, também tem as legendas. Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam a leitura das informações apresentadas. Junto a ela, as cores que se destacam em diferentes informações, dados, períodos também são utilizados. Então, é um conjunto de informação que vai nos dar a clareza dos fatos. Aí, eu tenho, vou mostrar para vocês alguns tipos de gráficos, tá bom? Aí, também, esse gráfico, ele é conhecido como gráfico de barra. Eles são usados para comparar quantidades ao mesmo, ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. Então, aí, eu tenho aí, ó, um gráfico de torcedores. Olha o título que eu falei para vocês lá em cima. esse aqui é um gráfico de títulos. Olha os números, então, os torcedores do Flamengo, do Grêmio, São Paulo, Santos e Palmeiras. Nós temos a quantidade. Torcedores do Palmeiras, 1.587. Torcedores do Santos, 1.699. Torcedores do São Paulo, 1.750. Torcedores do Grêmio, 1.346. Torcedores do Flamengo, 1.487. Então, são colunas, né, as colunas podem servir, surgir também, tanto na horizontal como na vertical. Esse aqui é um gráfico que foi feito na vertical. Temos também os gráficos horizontais. E aí, a gente vê, ó, quantidade de torcedores, qual o clube que teve mais torcedores. então, a gente pode analisar só observando o gráfico. Temos o gráfico também de linha. A gente vê muito ele no Fantástico, no jornal, nos meios de comunicação. Também chamado de gráfico de segmento, ele é usado para apresentar valores, sequência numérica, em determinado espaço de tempo. Ou seja, mostrar evolução. a gente vê muito também na época de campanha eleitoral. O candidato que teve mais índice de aprovação. O candidato que está em segundo lugar. O candidato que está em terceiro lugar. O candidato que começou com tantos votos e agora já caiu. Aprovação do presidente. Em 2021, ele tinha tanto por cento de aprovação da população. Em 2022, ele tem tanta... Entendeu, gente? Então, esse gráfico, ele nos dá a noção do aumento do percentual e da diminuição do percentual. Ele também tem aqui as informações adicionais, a numeração embaixo, aqui do lado vem mostrando o que representa cada cor. A cor azul, sétimo ano. A cor vermelha, oitavo ano. A cor amarelo, nono ano. temos o gráfico de forma de pista que eu mostrei para você já. Então, também chamado de gráfico de setores. Esse modelo recebe esse nome pois tem uma forma de pista, ou seja, é circular. São utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Então, aqui é um gráfico bem completo que nos dá o valor do percentual, né? a porcentagem. Aí, aqui tem as vendas do vendedor que provavelmente uma loja que fez esse gráfico para mostrar, que Couto fez 27% da vendagem do mês ou do ano, não sei, se aqui não está falando, só foi para exemplificar o tipo. Ruivo, que é de vermelho, teve 27% da vendagem. Lemos, 20%. Martins, 19%. Bento, 4%. Junqueira, 3%. E Cardoso, 3%. Então, a gente vê quem vendeu mais, quem vendeu menos, quem vendeu igual, qual a diferença de quem vendeu mais para quem vendeu menos. E aí, a gente pode explorar de várias formas, tá bom? E temos também as tabelas. As tabelas, elas são usadas para organizar algumas informações dos dados. Da mesma forma que os gráficos, elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas. Então, a gente vê aqui as linhas. Essa aqui é uma tabela de notas. É muito comum nas escolas a gente ver, né? Essas tabelas. Então, aqui nós temos o nome dos alunos e a nota que eles tiraram. Tanto nas disciplinas de matemática, português, história, geografia e ciência. E aí, a gente pode ver qual aluno que obteve mais nota, teve a melhor nota no segundo ano do fundamental. Aqui embaixo vem o nome da escola e aqui em cima vem a série. Então, eles nos dão uma noção melhor de como analisar os dados, tá bom? Então, hoje aprendemos um pouco sobre gráficos, sobre tabela, falamos sobre questões de desemprego, sobre os percentuais de desemprego, conversamos um pouco sobre o IBGE, que agora vocês já sabem, que é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eu me despeço de vocês com essa mensagem de Mário Quintana, que diz assim, o nome dessa poesia, desse poema, é 670, desculpa, 666 de Mário Quintana, que diz, a vida é um dos deveres que nós trouxemos para dizer, para fazer em casa quando se vê. Desculpa, gente, eu vou recomeçar, tá bom? É que eu me atrapalhei aqui na leitura dessa parte, então vou começar novamente com vocês, tá bom? Para finalizar e para me despedir de vocês. E diz assim, a vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas à tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos, agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a caça dourada inútil das horas. que quer dizer o que esse texto? Que a nossa vida passa muito rápido e que a gente precisa aproveitar cada momento. Porque quando a gente vê que já se passaram 6 horas, sexta-feira, 60 anos, e o que é que a gente fez, o que é que a gente faz, e o que é que a gente precisa fazer, é esquecer o tempo e viver. Ele passa muito rápido. espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês. Quero deixar um forte abraço, dizer que se cuidem e que a gente se encontra já já para a próxima aula de matemática. Beijo.